E depois de empatarem 0 a 0 no tempo normal e na prorrogação, a decisão do segundo finalista da Copa do Mundo aconteceu nos pênaltis. E no dia em que comemora a independência do país, a Argentina levou a melhor e venceu por 4 a 2. Os torcedores hermanos foram a maioria do público que acompanhou a partida no anfiteatro Pôr do Sol da capital. Entre colorados e gremistas, brasileiros ainda tentando compreender a campanha da seleção neste Mundial. Por que a boia? É literalmente por ter afundado ontem, afinal 7x1 é basicamente um náufrago. Então hoje eu vim assistir o jogo para agora a Argentina e para simbolizar aqui Brasil e um náufrago, né? Porque foi bem pesado o placar de 7x1. É, definitivamente não foi o ano no Brasil. E com a derrota contra a Alemanha, quem dominou a confestia aqui em Porto Alegre foram os argentinos. E olha, não faltou animação. Eles vieram de cara pintada, chapéu e bandeira. Mesmo com o nervosismo, jogaram junto com o time e fizeram festa. A torcida holandesa era a minoria, composta principalmente por brasileiros. Eu adoro a Holanda, desde quando era pequena, na Copa de 98, quando jogou com o Brasil. Conheci o futebol ali e nunca vi um time jogar tão bem quanto o Brasil. E ali eu comecei a admirar a Holanda, que era o que ganha da Argentina. Não vou deixar que eles ganhem aqui no país, principalmente numa Copa Nossa. Mas a confestia era deles, os irmãos que vieram a Porto Alegre há duas semanas e já se sentem em casa. Quero agradecer a gente de Porto Alegre, que lhe brindou o melhor do Mundial. Conhecemos gente aqui no Frizez, que lhe deu nesta dia, casas e tudo. Comida, tudo. É único no mundo. Então, a Argentina e a Alemanha no domingo. E o Brasil, então, joga contra a Holanda no sábado. Mas vamos continuar o noticiário, porque as chuvas que atingiram o Estado na semana passada e os alagamentos provocados por cheias de rios mantêm fora de casa mais de 18.300 pessoas em diversas regiões. Conforme o boletim divulgado pela Defesa Civil no final da tarde de hoje, há ainda 17 mil desalojados e 1.321 desabrigados em 157 municípios gaúchos. Das 126 cidades que decretaram situação de emergência, três foram afetadas pela cheia do Rio Uruguai na fronteira oeste. Itaqui, São Borja e Uruguaiana, que recebeu ontem a visita do governador Tarso Genro e de secretários do Estado. Cerca de 6 mil desalojados na fronteira oeste do Rio Grande do Sul receberam nesta terça-feira uma comitiva de agentes do Estado acompanhados do governador Tarso Genro. A cidade de Uruguaiana amanheceu ontem com um nível do rio a 11 metros e 56 centímetros, um crescimento de 25% em apenas 24 horas. A gente dá apoio, né? Esse apoio tem três momentos. O primeiro momento é a proteção das pessoas, principalmente na questão da brigagem e da saúde pública, né? Que nós estamos com a secretária Sandra para isso. O segundo momento é o início da reconstrução provisória, né? De ruas, de desbloqueamento de estradas, de ajuda que a prefeitura dê para moradias. E um terceiro momento daí de reconstrução mais estrutural. Ao todo, são 236 desabrigados no município, um dos mais atingidos pela cheia do rio Uruguai. A água vem muito rápido, ficou guarda-roupa, ficou pia, ficou armário, aí já não deu para mim entrar mais na água. Somos pescadores, também não estamos trabalhando por causa da função da mudança, né? Agora o rio começou a baixar, pode ser que até o final de semana nós podemos ver, avaliar os estragos da nossa casa. Nós tivemos em São Borja mais de 2.400 famílias atingidas, diretamente retiradas de suas residências. No município de Itaqui tiveram 10 mil famílias, pessoas, digo, pessoas retiradas de suas residências. E no município de Uruguaiana nós atingimos a marca de mais de 5 mil pessoas atingidas também. O contato com o governo federal é direto, além dos recursos federais, há também os recursos do Estado. Nós já liberamos 8 milhões de reais entre saúde e defesa civil. E estamos também disponibilizando um conjunto bastante grande de programas de assistência e de recuperação da infraestrutura do próprio governo do Estado. O reconhecimento federal do Decreto de Estado Coletivo de Emergência para o Rio Grande do Sul pode garantir a liberação de até 19 milhões de reais para auxílio às vítimas das chuvas e a recuperação da infraestrutura dos municípios afetados. A expectativa é que o repasse seja anunciado em portaria publicada no Diário Oficial da União de amanhã. A solicitação de reconhecimento da situação de emergência para 126 municípios e da situação de calamidade pública para outros dois foi reforçada hoje em Brasília pelo coordenador da Defesa Civil, Coronel Oscar Luiz Moiano. Segundo ele, os municípios que não comprovarem os danos até 10 dias após a publicação poderão ficar impedidos de acessar os recursos. E o amanhecer foi novamente com céu claro em todo o Estado. As mínimas ficaram superiores aos 5 graus em todas as regiões. Aqui na capital, a tarde foi agradável. A sensação térmica era de 19 graus ao sol. Vamos agora ver se essa condição se mantém nas próximas 24 horas. Amanhã o dia começa com um pouco de frio, com mínimas em torno dos 9 graus no centro gaúcho. Mas olha, logo no início da tarde as temperaturas voltam a subir em razão de uma nova massa de ar quente que desce de Santa Catarina e traz consigo instabilidades para a metade norte e leste do Estado. Aqui no Alto Uruguai e na Serra do Nordeste, a chance de pancadas ao anoitecer. Nessa quinta-feira, o tempo será nublado na região metropolitana. Em Porto Alegre, faz 19 graus. O sol predomina entre nuvens. No litoral sul, a mínima é de 13 em Pelotas. A divisa com Santa Catarina tem aumento de nebulosidade no decorrer do dia. Os termômetros marcam 16 graus em Passo Fundo. Na campanha, o amanhecer será com céu claro e com possibilidade de nevoeiros. Faz 9 graus em Santana do Livramento. A fronteira oeste terá céu encoberto e com curtos períodos de sol. A máxima é de 21 em São Borja. A Orquestra Jovem da OSPA se apresentou hoje pela manhã no Palácio Piratini. No repertório, canções como Let It Be e Aquarela do Brasil encantaram pais e familiares que prestigiaram o evento. A orquestra é composta por cerca de 100 alunos que tocam instrumentos de corda, sopro e percussão. Eles vêm de diferentes realidades sociais. Em comum, a paixão pela música. O maestro destaca a transformação do jovem através da arte. Os pais, o depoimento deles sempre é de que a vida do seu filho se transformou por causa da música. A gente sabe, os cientistas já provaram que a música é bom para o desenvolvimento da criança, do adolescente, mas às vezes a gente não aprende. A gente sabe, mas não aprende, né? Então, assim, a gente precisa de iniciativas como esta, que é de resgatar e quanto mais, melhor. Júlia tem 14 anos e foi um dos destaques da apresentação. Além de violinista, ela é cantora e chamou a atenção do público com a interpretação de Let It Be dos Beatles. Eu sempre, desde pequena, tive interesse na música. É uma coisa que me conforta muito, a música. Eu acho que é muito bonito. Eu sempre tive um gosto musical e eu sempre amei a música. Wesley tem 15 anos e é contrabaixista. Entre os planos para o futuro está o de seguir a carreira de músico profissional. É uma experiência grandíssima mudar a minha vida inteira, ser um músico profissional. É o que eu quero ser, fazer faculdade, tocar em frente com a OSPA mesmo. É uma das experiências, assim, que fica para a vida inteira. A participação dos pais na educação dos filhos é muito importante. Adair é integrante da Comissão de Pais e diz que o envolvimento da família é fundamental. Investir na formação dos filhos através da música é uma forma muito especial. Porque eu sempre digo, podem nossos filhos no futuro não serem músicos, mas certamente vão ser pessoas do bem para a sociedade. Karina veio prestigiar a filha, que aos 11 anos já é violinista e vem emocionando a família. É muito gratificante e emocionante, acho que para todos os pais, ver seus filhos ali numa orquestra jovem do estado, que está retornando às atividades. Então é muito emocionante. Isso nos deixa orgulhosos e admirados pelo trabalho deles. A menina conta que a escolha pelo instrumento ocorreu muito cedo. Minha mãe me levou a primeira vez para uma orquestra com 4 anos. Daí eu comecei a reger a orquestra. Aí quando acabou a orquestra, eu disse para minha mãe, mãe, eu quero um violino. Daí ela ficou um ano procurando o violino, o professor e tudo, e dizendo, ah filha, tu não quer outro instrumento, não. Daí eu falava que, não mãe, eu quero violino e tal. Aí com 6 anos a gente procurou, a gente conseguiu achar a minha professora e eu comecei a tocar violino com 6 anos. E a televisão educativa é uma das 5 finalistas na categoria Grande Destaque do Prêmio Televisão América Latina, que a TVE concorre com o projeto Rio Grande do Sul Polo Audiovisual, realizado em parceria com a Secretaria de Estado da Cultura, que possibilitou a exibição de documentários e séries de produção regional. O evento de premiação acontece no dia 31 de julho em Montevidéu. E o Jornal da TVE termina aqui. Mais informações você acompanha nesta quinta-feira no Jornal da TVE, a primeira edição, ao meio de 30. E nós voltamos às 7h30 da noite. Uma boa noite para você. E a primeira edição, ao meio de 30. E a primeira edição, ao meio de 30. E a primeira edição, ao meio de 30.